O debate ontem foi esclarecedor, pôs em presença duas visões completamente diferentes, uma do passado, acomodada, quanto a mim também responsável pelo estado de coisas a que chegámos, um país com um futuro comprometido. Por outro lado, acho que uma mensagem de esperança, de otimismo, com ideias concretas, com desígnios para o país, uma linguagem frontal, de verdade, porque eu não sei falar de outra maneira, pedindo, enfim, responsabilidade. No meio de um debate de total intensidade, acho que as pessoas compreenderão que houve um lapso da minha parte, quando eu evoquei figuras emblemáticas do 25 de Abril e da... do afirmar da nossa democracia, é evidente que na minha cabeça estava a pensar no coronel Vasco Lourenço, atual presidente da Associação 25 de Abril, mas o que eu sei da minha boca foi o nome do Vasco Gonçalves, que efetivamente em termos, enfim, de 25 de Abril e da sustentação da democracia em Portugal não teve do todo o mesmo papel.